Ei, bro! Eu não sou o Joãozinho, mas eu sou o Felipe, acho que vocês já devem me conhecer, né? Eu tô aqui na Mansão Deve já tem um tempinho. Gente, tô indo embora da Mansão Deve agora, tô indo pra minha casa. Carnizem comigo. Eu acho, eu acho, o pessoal não vai gostar muito da surpresinha que eu deixei pra eles aqui, não. Mas é só uma gravuzinha assim, só pelas trollagens que eu já... Esqueci o que eu ia falar. Só pelas trollagens que eu já sofri aqui dentro da Deve, então vou deixar uma lembrancinha. Até pra você, Carniz, que eu acho que você não conhece. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que você não conhece. Eu conheço pelo vídeo, será? Eu imagino que seja. Eu acho que você imagina. Ninguém? Ah, não. Ah, não, Felipe, creio em Deus, pai. Vai lá, palhaçinho, meu. Vai no seu trabalho. Tchau! Meu Deus, velho, Felipe, eu te mato. De três horas da manhã. Que que é você? Tá todo mundo já dormindo. Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, Ju, o que que o Felipe fez? Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.